Você já conhece a Majestose Store? A Majestose é a Gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestose Store, beleza? Você que é gamer provavelmente já está ciente da grande polêmica do mundo dos games que a gente teve nesse último ano de 2019. Que é claro, a polêmica da Epic Games Store. Essa que seria uma nova loja, uma plataforma, um mercado para PCs, assim como a Steam, a Origin, a Uplay, que, cara, tem se destacado de todas as maneiras negativas. Long story short, pra resumir, eles chegaram no mercado, a Epic Games Store que é a dona do Fortnite, ou seja, eles tem dinheiro infinito, sem falar que eles também são donos da Unreal Engine, que é um motor gráfico muito famoso, ou seja, os caras tem grana infinita, viraram e falaram quero entrar nesse mercado de plataforma, de venda de jogos que nem Steam. Só que ao invés de criar uma plataforma legal, o que eles estão fazendo é comprando exclusividade de games. O game não é deles, eles vão lá e falam, vou te dar um contrato milionário e o seu jogo só vai para a minha loja. Tira da Steam, tira de outros locais e o jogo fica deles. É uma exclusividade comprada, forçada, nojenta e que te obriga a usar a Epic Games Store. Cara, todo mundo odeia eles por causa disso, a gente está numa briga à mesa por causa disso. E olha só que história legal que a gente tem pra passar pra vocês hoje, galera. Cara, um desenvolvedor indie recusou a Epic Games Store, e cara, ele ficou famoso por causa disso, e pra comemorar essa notícia que ele ficou viral e que muitas pessoas conheceram o jogo dele por causa disso, agora ele vai estar distribuindo DLCs gratuitas para os fãs que compraram o jogo. É uma história incrível e a gente tem muita novidade pra te contar. Portanto, galera, quem fala que vocês é o Lionel da Central, e agora eu vou explicar pra vocês a história deste desenvolvedor que deu um belo tapa na cara da Epic Games Store, que só prova que se você é um desenvolvedor e tratar o seu público com respeito, você vai receber por tal, não é mesmo? Vamos entender essa história, mas antes eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos upload diários. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e outro às sete da noite. Então clica no sininho, assim você não perde nenhuma novidade do canal, beleza? Pois bem, galera, o jogo da vez é os desenvolvedores de Dark. Dark seria um game indie de terror que está sendo desenvolvido por um único developer. Ele está trabalhando nesse jogo há mais de três anos e meio. E, cara, é o primeiro jogo dele. Ele basicamente teve esse sonho de criar esse game de terror e ele está trabalhando sozinho desde então. Ele teve algumas pessoas ajudando no projeto, um artista aqui e um artista lá, mas basicamente foi ele que fez o jogo sozinho. Ele está há mais de três anos trabalhando e, cara, apesar de ser um game pequeno, ser um game indie, pequenininho, independente, ele é um dos jogos mais aguardados da Steam. Ele estava entre os top 50 na wishlist da Steam, que é a lista de desejos, a lista de games que as pessoas querem comprar quando lançar. Então, apesar de tudo mais, ele era um game que estava até que bem hypado, estava bem ansioso pelos seus fãs. Entretanto, como vocês sabem, hoje em dia, qualquer jogo que vai lançar para o PC, a partir do momento que ele é anunciado, existe uma grande possibilidade da Epic Game Store ir lá e oferecer um contrato falando, ó, seu jogo vai exclusivamente para a nossa loja e a gente dá grana e um suporte em cima disso. E, infelizmente, o que acontece é que muitos desenvolvedores de jogos indies, né, jogos pequenos que não têm muita grana, aceitam isso. Porque, cara, é tanto dinheiro que eles podem utilizar esse dinheiro da Epic Game Store para, sei lá, comprar estúdio, produzir novos games, whatever. É uma oportunidade que chama muita atenção deles pelo dinheiro. Mas, isso acaba matando a sua comunidade. Porque, por exemplo, a gente já trouxe diversos vídeos aqui na Central, depois de dar uma checada, de games que foram... que tiveram financiamento dos fãs, os fãs doaram para esse game existir, o game só foi desenvolvido graças aos fãs que doaram, e uma das promessas eram, não, o jogo vai estar disponível na Steam, no seu lançamento. Aí chega lá, falta, tipo, duas semanas para lançar o jogo, e eles falam, ah, a gente fechou com a Epic Game Store, galera, não vai mais lançar na Steam, quem queria isso pôr no seu cu. E, tipo, é nojento, tá ligado? A gente já está numa situação que a gente está com tanto nojo disso, desses desenvolvedores mal-caráter, que chega a dar raiva de qualquer desenvolvedor pequeno. Entretanto, o desenvolvedor do Dark tomou um caminho diferente. Ao invés de aceitar o contrato da Epic Game Store, ele rejeitou o contrato da Epic Game Store, e agora a gente vê o relato dele oficial. O desenvolvedor da Unfold Games foi no Reddit Games e postou o seguinte tópico. Eu sou o desenvolvedor de Dark e acabei de lançá-lo, depois de trabalhar nele, o meu primeiro jogo, por mais de três anos e meio. A criação do jogo tem uma história interessante por trás disso, e eu estou aqui para responder as suas perguntas. Ou seja, ele estava fazendo um questions and answers, um perguntas e respostas com os fãs do Reddit. E aí, é claro, chegou a pergunta, cara, vai ser exclusivo da Epic Game Store? Vão provavelmente trazer essa oportunidade. E aí, o que vai acontecer? Porque, como eu falei, o que mais está rolando agora são games indo para a Epic Game Store. E ele respondeu o seguinte, A Epic chegou até mim logo depois que eu lancei o trailer anunciando a data de lançamento da Steam. Naquele ponto, Dark estava no top 50 dos jogos mais desejados da plataforma. Eu senti que um acordo de exclusividade mostraria que a minha palavra não significa nada, como eu havia prometido que o jogo seria lançado na Steam. Além disso, a página de Dark estava na Steam desde novembro de 2018, e muitas pessoas pacientemente a mantiveram em sua lista de desejos desde então. Eu achei que era uma má ideia desiludir todas aquelas pessoas e provar ao mundo que os meus anúncios não significam de nada. A Epic deixou claro que eles entraram em contato comigo com um acordo de exclusividade. Eu os recusei educadamente antes de termos a chance de discutir quaisquer detalhes, dinheiro, etc. Entretanto, eu perguntei se eles estariam dispostos a vender Dark não exclusivamente. E eles explicaram que neste momento não é algo que eles possam fazer. Foi uma troca educada e profissional. Não tenho nada de ruim a dizer, apenas não era o ajuste certo para Dark. Ou seja, em resuma, viram o trailer de anúncio do jogo para a Steam, chegaram nele, ofereceram um acordo de exclusividade, ele falou, cara, não vou fazer isso. Já prometi para os fans que ia para a Steam, vai aparecer no Steam, então não dá para fazer acordo de exclusividade. Entretanto, ele pediu, né? Ele perguntou, dá para, tipo, eu vender na Epic Game Store sem ser exclusivo, como se fosse mais um jogo a mais disponível na sua loja? E eles falaram que não, que eles não iam vender, eles só vendem exclusivamente. Ou seja, isso daqui prova que o que o Tim Sweeney, o dono da Epic Game Store, falou, é mentira. Olha que nojo. em julho, foi anunciado que o Cyberpunk 2077 também estaria disponível na Epic Game Store e em outras plataformas como o GOG e Steam. E aí, o Tim Sweeney deu os parabéns para a GOG, que é outra plataforma que nem a Steam, dizendo no Twitter, isto é prova de que o futuro é de múltiplas lojas disponíveis. Ele está chegando, ele está aqui agora. Ou seja, ele estava dizendo que, para ele, na visão dele, o futuro é ter múltiplas lojas, múltiplas plataformas, disponibilizando os jogos para você poder comprar. Inclusive, quando a gente começou com essas controvérsias da Epic Game Store, o Tim Sweeney disse no Twitter que a proposta da Epic Game Store agora de estar comprando exclusivos é para obrigar a Steam a abaixar os seus preços e os seus valores em questão de desenvolvedor. Porque caso vocês não saibam, a Steam pega 25%, 30% basicamente dos games, dos desenvolvedores de lucro, enquanto a Epic Game Store pega o que? 8%. E aí, de acordo com o Tim Sweeney, ele está ali para derrubar o monopólio da Steam, porque a Steam é malvada. Ela é a única que tem controle por cima desse mercado de jogos no PC. E aí, ele está fazendo tudo isso só para que, no futuro, nós gamers tenhamos um mundo melhor com diversas lojas digitais, diversas ofertas e diversas oportunidades. Ou seja, o discurso dele é lindo, ele quer acabar com o monopólio da Steam e criar um futuro em que várias lojas vão ter vários jogos com vários preços. Só que, você chega lá e descobre o que? Que ele está comprando exclusivos, ele falou que só estava comprando exclusivo para entrar no mercado, que depois ele ia parar e que isso tem o objetivo de melhorar o futuro. E aí, o que acontece? O desenvolvedor vai, nega o acordo de exclusividade e eles viram e falam Ah não, eu não posso colocar o seu jogo na minha loja porque eu só trabalho com exclusivo. Ou seja, mentiroso, mentiroso, o Tim Sweeney está mentindo. Se ele disse que o futuro é de múltiplas lojas, por que ele não está permitindo que esse jogo indie, o Dark, seja também disponível na Epic Game Store? Por que ele não faz isso? É mentira, é mentira. Aqui a gente tem os prints aqui, olha só, os desenvolvedores falando Nós não estamos em uma posição para abrir a loja para games desse tipo. Ou seja, ele fala que ou é exclusivo ou não vai rolar nada. Os prints mostram isso. Então, é um absurdo o que está acontecendo aqui. Só prova que eles estão mentindo na sua cara. Se você acha que a Epic Game Store é boazinha, ai, mas eles dão jogos de graça. Olha lá, tem um monte de gente falando no Twitter, né? Ai, Lion, fala que a Epic Game Store está dando games de graça. Estão dando games de graça porque é troco de pão para eles, velho. Você acha mesmo que eles são bonzinhos? Você acha mesmo que eles se importam com você? Eles se importam com o seu dinheiro. Eles querem saber é de roubar o mercado da Steam e ganha. Eles só querem tomar a posição da gente. Só isso. Eles estão cagando para você. Esses joguinhos de graça são joguinhos velhos. Joguinhos que não é nada para eles, cara. Eles estão gastando zero milhão para colocar esses jogos de graça na Epic Game Store. E você comendo isso achando que está maravilhoso. Não, Epic Games é boa. Epic Games é... Não é boa, velho. Não é boa. A gente já falou de N maneiras como isso é nojento. Como os caras vão lá, fazem o jogo, prometem que vai para diversas plataformas e a galera da Epic compra exclusividade. E a gente é obrigado a utilizar essa plataforma nojenta. Que não tem conquista, não tem análises, não tem nem carrinho de compra, velho. Até alguns meses atrás nem dava para comprar em real, se tinha que comprar em dólar. É uma loja totalmente, uma plataforma totalmente mal feita. Está a mesa aí sem recursos adicionados. Então assim, é um nojo. Eles estão tentando comprar se comprar o caminho até o sucesso. Não vai rolar, velho. Não vai rolar. Não vai ter o apoio do público nunca. Então é nojento o que está acontecendo aqui. E é claro, o que aconteceu com o desenvolvedor do Dark só foi uma coisa positiva. Por quê? Depois que ele fez esse post no Reddit, um monte de gente foi falar sobre o jogo, foi conhecer o jogo, foi comprar o jogo e chegou que o website Mirin entrevistou ele e perguntou por que você rejeitou a sua oferta. E ele mesmo disse Eu gosto de dinheiro e conseguir um pagamento adiantado além da receita garantida é ótimo. Mas embora eu seja um desenvolvedor iniciante, sou muito sério sobre trabalhar nessa indústria por um longo tempo. Eu tinha acabado de anunciar a data de lançamento de Dark in Steam, tirar o jogo de Steam alguns dias depois da data de anúncio iria arruinar a minha credibilidade e a do meu estúdio para sempre. Eu gostaria que os meus clientes tivessem confiança do que a minha palavra significa, especialmente eu fazer um anúncio tão importante quanto uma data de lançamento ou plataforma. Recusar a oferta de exclusividade da Epic pode ter sido uma decisão tola a curto prazo, considerando que a quantidade de dinheiro que poderia estar envolvida poderia ser alta. Mas, ao pensar a longo prazo, essa foi uma decisão fácil e óbvia de se fazer. Ou seja, ele tem ciência de que pra ele é mais importante ter o respeito dos gamers, ter o respeito do seu público, do que simplesmente ganhar um trocado a mais com a Epic Game Store. E é por isso que ele está fazendo isso e é por isso que ele está tendo todo esse sucesso. Cara, depois do que aconteceu aqui, todo mundo começou a conhecer Dark, todo mundo começou a falar de Dark, diversos youtubers, mídias começaram a reportar isso e cara, o jogo começou a vender muito na plataforma, mas muito. Olha só alguns comentários de análise na Steam. A gente tem comentário de galera falando, grande jogo, futuramente posso fazer uma análise melhor. Hashtag chupa Epic Games Store Câncer. O outro, eu comprei o jogo só porque o desenvolvedor foi lá e negou a proposta da Epic Game Store. Outro falando, cara, eu comprei full price e não me arrependo. Fiz isso só pelo desenvolvedor. Espero ganhar algumas atualizações futuras. Ou seja, o cara foi, tem um monte de galera, galera, um monte de gente comprou o game só por causa do ocorrido. Só pra provar que esse respeito que foi dado pra gente, esse tapa na cara de vaginão da Epic Game Store, valeu a pena. E a galera tá comprando, o game tá, mano, tá em alta basicamente. Tão em alta que ele foi lá, o desenvolvedor Unfold Games, foi na Steam e fez um anúncio surpresa, agradecendo tudo que aconteceu e no anúncio ele diz, a quantidade de apoio que o Dark recebeu da comunidade foi incrível. Eu não esperava que o meu post fosse resultar em boa vontade e apoio. Por favor, saibam que eu não considero nada disso garantido e sou verdadeiramente grato. A Unfold Games estará sempre ao lado dos gamers. E ele fala que estamos trabalhando em um patch que vai adicionar mais suporte a joysticks e vai corrigir alguns bugs. Obrigado à comunidade por fornecer feedback e reportar problemas. O feedback que recebemos foi incrivelmente positivo, o que é um sonho que se tornou realidade para um desenvolvedor iniciante como eu. Algo que tem sido mencionado bastante desde o lançamento é que Dark poderia utilizar de alguns níveis, algumas fases extras a mais. mensagem recebida. Estou animado em anunciar que estamos planejando lançar níveis adicionais para o Dark até o final deste ano. E para reconhecer todo o apoio que recebemos da comunidade e expressar a nossa gratitude, as DLCs de Dark serão disponíveis gratuitamente. Ou seja, o cara vai dar DLC de graça para todo mundo só por causa do apoio que a gente deu para ele. Senhoras e senhores, isso daqui é um desenvolvedor de verdade. isso daqui é um estúdio gamer de fato. A gente foi lá, deu o devido apoio, botou na mídia, galera comprando loucamente, o cara fez o que? O cara anunciou que agradece pelo apoio e que vai dar DLC de graça para comemorar. Esses caras são fora, esse cara está aprendendo, sabe com quem? Com o desenvolvedor de Cyberpunk, está aprendendo com o CD Project Red que respeita o consumidor. É assim que tem que funcionar, galera. A gente só traz notícia ruim na central, mas quando tem uma notícia dessas, é aí que a gente tem que compartilhar mesmo. É aí que você tem que mandar esse vídeo para o seu amigo, para vocês verem que funciona, velho. Funciona. Quando você faz uma cagada, a gente vai reportar, mas quando alguém faz uma coisa boa como dessas, a gente também vai reportar. E olha só que beleza, galera. O feedback foi tão positivo que o cara foi lá e vai dar um presente para todo mundo. Então, assim, é uma história que todo mundo sai ganhando. A Epic Game Store é mostrada pelo que ela realmente é e a gente também ganha um game indie que está recebendo um feedback, está recebendo apoio e também vai dar DLC de graça para todo mundo. É assim que tem que funcionar. É assim que a gente tem que lutar, galera. A gente tem que lutar para um mundo gamer melhor. E o mundo gamer melhor não é cheio de exclusivos pagos pela Epic Game Store que só está fudendo o mercado de PCs. É o quê? Com opções e com respeito. Coisas que os desenvolvedores não estão tendo recentemente. Portanto, agora que você está sabendo de tudo isso que está acontecendo, agora que você tem ciência dessas novidades e agora que você sabe toda essa história, qual que é a sua opinião em relação a essa polêmica? Você acha que ele tomou a atitude correta? O que você acha dele da DLC de graça para os seus fãs só por esse apoio? O que você acha da Epic Game Store estar mentindo na cara dura e sendo desmascarada aí agora? Deixe um suprimento nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!